Fala galera do canal bem-estar hoje eu tô com a Márcia nutricionista Márcia Daskal vai tirar todas suas dúvidas eu lembro que eu fiz um vídeo aqui sobre metabolismo e aí gerou um monte de dúvidas que eu falei que metabolismo a gente conseguiu aumentar com atividade física enfim e aí muita coisa de nutrição você vai conferir agora no bem-estar vamos lá Márcia você sabe que o pessoal que é milagre né cacauzinha existe algum remédio vitamina que ajude a acelerar o metabolismo sem fazer mal para a saúde então existem três remédios atividade física alimentação e sono fazendo esses três direitinho sua saúde turbina você melhora tudo e melhora o metabolismo também esse negócio de a pimenta semelhante metabolismo a pessoa fica comendo muito pimenta isso então pimenta gengibre se a gente olhar para os alimentos a gente vai descobrir que existem propriedades dos alimentos que são benéficas primeiro a gente tem que consumir isso numa quantidade muito grande para ter um efeito se for só isso mas se a gente tem uma alimentação adequada que a gente tem um estilo de vida bom com exercício e sono sim essas coisas fazem a diferença então para você não ter que ficar decorando lá e agora é a pimenta amanhã o gengibre depois é o açaí como um pouco de tudo variado sem exagerar e aí a certeza que você vai estar indo tudo que você precisa que você falou interessante não é o estilo de vida que às vezes a gente não pensa muito que é dormir bem aí você regula legal seus hormônios e faz atividade física também ajuda você come direitinho isso por si só faz o metabolismo funcionar melhor faz a gente tem até vários estudos científicos sobre suplementos e depois você vai ver por exemplo se você tomar leite com achocolatado você consegue os mesmos efeitos porque tem uma questão dos nutrientes que estão ali tem uma questão do time se o exercício está correto ou não então é a gente às vezes confia muito no de fora e deixa de fazer o básico a net alves fala que o metabolismo dela é lenta ela tá desanimada ela passa a semana inteira fazendo dieta e exercício e aí ela vai pesar e só perdeu umas gramas isso é frustrado é net se você faz exercício é bom que você não perca muito peso é sinal que você provavelmente está conseguindo manter a massa muscular mesmo fazendo dieta a gente tem que ver qual dieta você faz porque se você restringe demais você deixa de perder seu corpo fica tentando acumular né então procura um profissional porque daí ele vai poder calcular direitinho quantas calorias você precisa o que que está certo que está errado na sua alimentação procura também um profissional da área de exercício que vai te indicar o melhor treino para você e mais importante peso não é medida de gordura o peso é uma soma de gordura massa muscular líquido então se você não está perdendo peso não significa que você não está perdendo gordura aliás ganhar massa muscular pesa muito perder gordura pesa pouco talvez você esteja tendo um ótimo resultado mas está focando só na balança é às vezes o parâmetro que ela está usando é o parâmetro errado ela passei a semana inteira fui lá me pesar perdi 300 gramas beleza mas perdeu do que né será que você também não ganhou massa muscular você mudou a composição corporal que isso aí sem falar no ganho de saúde é exercício alimentação sempre é penélope charmosa boa tarde a tava tem hipotireoidismo meu metabolismo é muito lento o que faz para perder peso mais rápido penélope vai no médico né se você tem hipotireoidismo que é uma causa clínica que causa diminuição de metabolismo entre outras questões a primeira coisa que você tem que fazer é ajustar isso com um médico e depois o que a gente fala para todo mundo fazer atividade física se alimentar direitinho mas sem controlar o hipotireoidismo você não vai ter um bom resultado é isso é novo quando eu trabalhei com o ronaldo isso era uma das coisas que todo mundo perguntava pessoa tem hipotireoidismo mas uma vez medicada zerou né uma vez que você está tomando remédio e está funcionando normal não é por isso que você vai acumular mais peso então é muito importante isso que a Marcia falou procure um médico ajuste os seus hormônios e siga um estilo de vida e às vezes a pessoa até já procurou mas ela procurou há dez anos atrás o corpo da gente muda também a gente precisa fazer um controle permanente se você tem qualquer questão né diabetes pressão alta hipotireoidismo tem que monitorar e fazer os ajustes maria morena alimentação pode acelerar o metabolismo ou só atividade física que acelera é um conjunto dos dois né eu diria que a alimentação errada pode tornar o metabolismo mais lento porque se você fica sem comer ou faz uma restrição alimentar muito severa cortando alguns grupos de alimentos seu metabolismo ele pode ficar propenso a acumular então a gente chama de metabolismo lento ou metabolismo baixo na verdade isso é um nome comum para várias condições eu acho que o que a gente quer dizer que talvez o seu metabolismo não esteja funcionando tanto quanto ele poderia é quando você fala da atividade física que acelera o metabolismo obviamente né produz calor o metabolismo vai acelerar tem que produzir energia para fazer atividade física mas é essa combinação com a alimentação ela é muito importante se a gente fala que tem que aumentar a massa magra que isso acelera o metabolismo o quão importante é você ter uma alimentação legal que tenha proteína né que tenha de todos os nutrientes para que você consiga otimizar esse trabalho da atividade física da combinação dos dois é que vai vai gerar um corpo mais eficiente e eu acho que a gente tem que lembrar que a gente fala de atividade física em geral não só de exercício a gente nunca foi tão sedentável a gente dá tudo por um sofá uma escada rolante um elevador um controle remoto e daí essas coisas que a gente deixou de fazer no dia a dia em nome de um conforto contam muito em deixar o metabolismo funcionando menos né porque se você gasta menos ele vai acumular tem um estudo de um hospital famoso em mineápolis que pegou pessoas que ficavam 10 horas por dia sentado e aí fizeram dois grupos pegou um grupo permaneceu ficar 10 horas por dia sentado e outro grupo ficava 7 horas e meia sentado o resto ficava em pé e os dois grupos duas mil calorias e aí no final o grupo que ficou duas horas e meia em pé teve um ganho de peso muito menor do que o outro grupo e é isso que a gente está falando né são as coisas do dia a dia que talvez a gente não preste atenção e que pode aumentar o seu metabolismo ter contração muscular enfim estamos fazendo vídeo em pé e não estamos sentados é eu conheço um educador físico ótimo que também fez as pessoas andarem no trabalho como é que é a cada hora de trabalho cada hora de trabalho 10% do tempo 6 minutos e daí foi incrível o resultado foi mais incrível do que eu fiz para a academia foi verdade então eu aproveitei esses dados desse estudo e falo para os meus clientes faz diferença às vezes né aquela hora que você tem de almoço em vez de ficar conferindo o celular depois de almoçar dá uma voltinha no quarteirão tem certeza você sabe que o que a gente faz com regularidade é que faz a diferença na saúde né então aquele cara que faz dieta só na segunda não é você tem que ver o que você está fazendo com regularidade é isso que está impactando na sua saúde um dia eu cheguei em casa e meu pai me procurou assim falou, precisa conversar com sua mãe eu falei, por que pai? ele falou, o abacatinho da sua mãe está me engordando eu falei, pai você come esse abacate há 50 anos você acha que agora ele está engordando ele resolveu então é ver a somatória do dia né e o que você consegue fazer com regularidade essa análise, tanto para alimentação quanto para atividade física ela faz muita diferença do que é possível ser colocada em prática eu tinha uma cliente que se aposentou depois de anos trabalhando na prefeitura ela se aposentou e a gente fez todo um trabalho porque eu já sabia que a tendência é você ficar mais em casa então só o que ela deixou de gastar indo para o trabalho de transporte público e voltando e saindo para almoçar, andando ela sentiu um impacto muito grande é muito importante a gente pensar nessas coisas porque de novo a gente fica buscando milagres fora ou extrato de pimento, qualquer coisa assim e o que funciona ainda é o estilo de vida Bom, pessoal do canal tenho certeza que gostou você vai ter que voltar para falar mais vezes de outros assuntos mas é isso, invista no seu estilo de vida quer estar sempre atualizado? Canal Bem Estar, toda segunda e quinta um vídeo inédito, sete e meia da manhã Obrigada pelas perguntas e vamos comer direitinho Boa!